Cinearte Filmagens, profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade, proporcionando serviços personalizados em alta definição, pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte, 3236-5697. O melhor happy hour, ambiente familiar, atendimento personalizado, autêntica comida mineira e um tempero de dar água na boca. Prado Lazinho, há mais de 15 anos, sabor inigualável. Assista agora, TV Animal. Começando agora, TV Animal, o seu programa favorito. E o programa de hoje está super divertido. Tem muito entretenimento, muitas novidades, dicas aí para os pais e muito mais. Tem também entrevista aí com o doutor Vinícius de Freitas, cirurgião plástico. O papo é sobre silicone. Você que quer botar silicone, tem que colocar com o melhor. O cara entende, o cara é bom, hein? Tem também uma novidade. A partir de hoje, no TV Animal, você confere as top face. As top face são as gatas, são as garotas que mais bombam na rede social. As meninas mais bonitas, atenção cuecada de plantão, você vai conferir no TV Animal de hoje. Toda semana eu mostro algumas, umas 10 de Uberlândia e Araguari. As mais top, aquelas que têm mais curtidas nas fotos. Você vai conferir no programa de hoje. E você pode participar do programa, mandando a sua dica, a sua sugestão, participando. E não deixe de acessar as nossas redes sociais, que estão bombando. Muito legal, muito bacana. Facebook, o site do programa e muito mais. O programa está apenas começando. No ar, TV Animal. Toda hora é hora para você vir para o Sushi Louco. Gostoso e divertido. Você acertou, eu estou aqui na Hopstorm Tattoo e Piercing. Onde você coloca aquela tatuagem maneira, aquele piercing legal. E aí, Conan, beleza, cara? Como é que tá? Tudo tranquilo? Aqui é referência em tatuagem, cara. É, mais uma vez estamos aí com TV Animal. E hoje para falar uma coisa muito bacana, né? O evento Hope Flash, na sua segunda edição. Onde vai contar com sete tatuadores. Banda Condado Caramujo, que toca um country, um folk bem legal. Multiminding Project. E sem falar comida vegan, vai ter churrasquinho, vai ter degustação de sushi. O apoio do açaí nativo também vai estar aí com a gente. Então, assim, vai ser uma coisa bem bacana aí, né? E o mais interessante. Todos os tatuadores estarão aqui tatuando, estarão trocando a ideia, mostrando o trabalho. Exatamente, que a ideia do projeto é realmente essa, né? Não só mostrar tatuagem, mas também ter a comunhão, a confraternização da galera aí. E os sete tatuadores estarão atuando simultaneamente. A equipe é bacana, né? Tá com uma equipe grande, né, Conan? Exatamente. Hoje nós contamos com o Chico Siciliano, com o Nicholas Schwasner, XGLEX, a gente tá com o Jean Casser, Michael Costa, Igor José, né? E no piercing, o Ivan Fritex. É isso aí, é o cara, né? Olha, você está convidado, então, dia 16, domingo. A partir de que horário? Às 10 horas da manhã. Curta o nosso evento nas redes sociais, que vai estar concorrendo piercing e tatu. E, J.J., também quero pegar um gancho também pra falar de um projeto nosso aqui, que existe a Amor Nudão, que vai ter esse pontapé inicial no dia 12 do 9, com o show do Crioulo doido de São Paulo. Vai arrebentar lá no Clube Cas Pés. É o início de um grande projeto. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso, hein? Existe a Amor Nudão. Com certeza a TV Animal tá dentro dessa, né? Lógico. É que sim, né? Existe muito a Amor Nudão. Valeu, valeu! Valeu, valeu! TV Animal, nos melhores eventos. Pensa num ambiente agradável, familiar, pra você se divertir, passar a noite com as famílias, seus amigos, bar e restaurante do Lazinho. Lazinho, vem vindo uma novidade por aí, que eu tô sabendo, é verdade? É, tem uma novidade, mas por enquanto ainda é surpresa. Deixa amadurecer mais, tá aproximando, vai chegar logo, logo. E os clientes aqui do bar e restaurante do Lazinho vão gostar dessa surpresa? Com certeza, estamos fazendo isso pra eles mesmo. Eu vi falar, inclusive, que o Jota Júnior vai dar notícia em primeira mão aqui no programa. Isso também é verdade? Com certeza, a hora que estiver tudo prontinho, vai ser dada essa notícia. Olha, se eu fosse você, eu vim aqui pro bar e restaurante do Lazinho. De repente, você bate um papo aí com o pessoal, bate um papo com os garçons, eles acabam soltando alguma coisa. É uma novidade muito interessante e que você vai ficar sabendo em breve aqui no TV Animal. E as pessoas se divertindo aqui hoje, né? A casa sempre cheia, bombando. Com certeza, são os amigos de sempre. Então, chega o final de semana, eles vêm fazer aquele happy hour, tomar aquela cervejinha gelada, comer um tiro a gosto. E não tem frica e espanta, né? Não, não tem não. Aqui é bem aconchegante. Quando pinta aquela fome, o pessoal liga, pede em casa também? Pode ligar, pode pedir, entra no site, fazemos a entrega rapidinho. Bar e restaurante do Lazinho há mais de 15 anos. Exatamente. Fazendo o melhor pra você. Rabor inigualável, Lazinho. Faz animal, faz tempo. O que aconteceu? Estava pescando? Bar do Lazinho. Há mais de 15 anos. Sabor inigualável. A dica da semana é AIA Shoes, o melhor em calçados em Uberlândia. Acontecendo uma super liquidação imperdível e é por tempo indeterminado. Venha logo você para a AIA Shoes. Estamos mostrando alguns modelos que nós separamos essa semana. Em destaque aí as sapatilhas. Chegando toda semana modelos novos, né? Para você que gosta de andar em grande estilo e com conforto, a dica são as sapatilhas aqui da AIA Shoes. As botas também. O inverno continua. O inverno continua. Então você tem que aproveitar para conhecer as novidades e os lançamentos aqui da AIA Shoes. Separamos alguns modelos, mas aqui tem muito mais. O interessante é você vir pessoalmente, conhecer de perto esses e outros produtos que você só vai encontrar aqui na AIA Shoes. AIA Shoes aqui na Floriano Peixoto 623. Bora para cá. Você ainda não conhece o X Mais? O que você mais gosta aqui no X Mais? Da salada. Eu gosto da comida daqui porque eu acho uma comida saudável, balanceada. Aqui é um restaurante assim, onde você busca uma opção mais saudável. Chegando no final de semana, então durante a semana a gente tenta dar uma equilibrada. É perto do trabalho e o lanche é bem gostoso, natural. É filé de frango, mais saudável, uma salada grande. Bom dia. As bandejas aqui do X Mais fazem maior sucesso, né Patrícia? Fazem, Jota. E além de saladas grelhadas e sanduíches naturais, a gente também trabalha com bandejas de mini sanduíches naturais e saudáveis para eventos. Vinícius de Freitas, cirurgião plástico, é meu convidado de hoje para tomar aquele café, aquele café saboroso aqui na cafeteria Wozuca, café cajubá. Gosta de café, Vinícius? Gosto. Não é a minha bebida preferida não, mas eu gosto, principalmente aqui do Wozuca, é bem saboroso, bem cremoso, gosto bastante, às vezes vim aqui tomar um café. E se tem um bom papo, uma boa conversa, é sempre um bom momento, um bom motivo, né? Melhor ainda, com certeza. E hoje nós vamos falar então sobre cirurgia plástica. O Brasil é campeão em cirurgia plástica, Vinícius? Ele é um, além de ser um dos pioneiros países na cirurgia plástica, hoje ele é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo inteiro. Às vezes perdendo aí só um pouquinho para os Estados Unidos, mas é um dos que mais faz cirurgia plástica. E aqui no Brasil, quem faz mais cirurgia plástica, o homem ou a mulher? Ainda é a mulher. O homem tem crescido muito, mas ainda assim é a mulher. Por toda a alteração que sofre no corpo ao longo da sua vida, né? Da sua história de gestação, ainda assim é a mulher. Quando fala em cirurgia plástica, é tanto reparadora quanto a estética? Como que você lida com isso? As duas, né? Hoje em dia elas estão em áreas bem distintas, mas a grande área que tem crescido realmente é a cirurgia estética, né? Onde tem uma pesquisa maior, tem um estudo maior em cima. Apesar da reparadora ainda ser de grande importância para um queimado, para um, às vezes, uma amputação de algum hembro, alguma coisa, ela ainda, assim, é uma área muito importante. Mas o que tem realmente crescido e o que tem apresentado é a cirurgia estética. Ô Vinícius, e quais são as cirurgias que você mais realiza? Hoje em dia é muito realizado a lipoaspiração e a próstata e mama. São as grandes aí, realmente, as que tem maior movimento, que tem a maior procura, mas hoje em dia também a retirada de abdômen e hoje aquele negócio do bumbum brasileiro, cada vez mais tem se procurado a realização de colocação de próteses no glúteo, que é realmente, hoje em dia, com resultados muito fantásticos, com características bastante naturais. E hoje em dia, toda mulher pode colocar o silicone, pode colocar esses implantes? Sim, isso não fica restrito a nenhuma pessoa. É lógico que algumas têm uma flacidez, muitas vezes tem que fazer a retirada de pele ou do excesso de glândula que está flácida e colocar uma prótese. Algumas vezes só a colocação de prótese, isso vai muito depender de caso para caso, mas não tem uma contraindicação formal realmente para a colocação de uma prótese. No caso da prótese de mama, a partir de qual idade que a mulher já pode colocar? Olha, o ideal é normalmente a partir dos 16 anos, mas isso vai também em alguns casos extremos, às vezes até uns 14 anos, mas o ideal após os 16 anos. O caso extremo que eu digo, às vezes uma alteração de formato entre um lado e o outro, o que leva às vezes a algum constrangimento. Vinícius, e quando aparece aquela mulher lá no seu consultório e você olha e fala assim, pô, você não tem nada para você fazer, como que você lida com essa situação? Tem mulher que já está perfeita e quer mexer em alguma coisa. É, isso aí é esquecer os exageros, né? Isso aí sempre vai ter, principalmente mulher, ela quer sempre estar melhor do que... Cabe muitas vezes ao cirurgião falar que não. É sempre bom parar, pensar, tomar um cafezinho. Yuri, por favor, Yuri, o que você preparou para o meu convidado? Esse daqui é o coffee shake, ele vai o leite, gelo, açúcar, cappuccino e o espresso. Uma bebida excelente, muito bom, muito gostoso. Vale a pena o pessoal estar vindo aqui na cafeteria para conferir essa bebida, é muito bom, pessoal. Eu sei que a cirurgia aqui do Vinícius é top, e o café aqui do Vozuca é muito mais, né gente? Está gostoso? Muito, muito saboroso, esse creme aqui realmente deixa com uma textura bem gostosa, bem agradável. Ô Vinícius, o que você gosta de fazer, além do seu trabalho? Eu gosto de praticar esportes, né? Eu acho que tem que tomar conta da saúde, gosto de tomar uma cervejinha com os amigos, ir para um bar. Gosto de estar sempre em contato com amizades, eu gosto muito, eu gosto de viver. Na verdade, o que tudo que tem para fazer, de boa qualidade, eu gosto de... Acho que a vida é muito curta, então a gente tem que aproveitar da maior maneira possível, né? Para viver. Existe um modismo, existe o tamanho certo da prótese mamária? Sim, existe um modismo, né? Antigamente eram mamas menores, depois passou a se ter mamas muito grandes, o qual levaram alguns problemas. Hoje a tendência é, às vezes, optando aí, até uma capa, a capa da V, já vem falando essa semana justamente sobre isso, a mudança dos hábitos, onde está se colocando próteses menores. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa, às vezes, nem sempre o mesmo tamanho dá o mesmo volume realmente para a paciente. Então hoje é aquele negócio que deixa a característica mais natural, mais proporcional com cada pessoa. Existe um modismo sim, cabe a pessoa ter a consciência de saber respeitar os padrões, os limites do seu corpo. E essas próteses mamárias de hoje, elas são seguras? Tem rompimento? Tem que trocar? Elas são bastante seguras. Existem várias marcas, vários modelos e com isso também valem as qualidades. Tem umas que são ótimas e tem umas que deixam a desejar. Mas independente de marca, independente de modelo, elas têm uma segurança muito grande. Hoje o gel é coesivo, então, quer dizer, se ele romper, às vezes por um acidente de um carro, alguma coisa assim, um trauma de alto impacto, ele não espalha mais pelo corpo. Basta ir, o cirurgião abrir, retirar, lavar e colocar outra próteses. Então ela não tem aquele risco de espalhar mais pelo corpo. E pode namorar à vontade? O namorado que às vezes é mais entusiasmado, ele pode apertar, ele pode abraçar, não tem problema não? Não tem problema não. Tanto que ele quiser, pode apertar, deitar em cima, pode amassar, não tem problema não. Pode fazer uso da prótese, sem problema. E a sensibilidade, cai ou não? Muito raro. A perda chega a ser menor do que 0,5%, mas é muito raro isso acontecer. Existe, às vezes, algumas pessoas relatam uma sensibilidade diferente, mas não propriamente uma perda. As dicas que você daria para aquela mulher que está querendo colocar um implante de silicone ou no bumbum, qual que é a dica que você daria? Primeira coisa, procurar saber quem é o médico. Isso é uma coisa muito importante. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas se institulando cirurgião plástico, sem ao menos ter tido a especialidade necessária, sem ter passado por pré-requisitos necessários. Então, entra no site da sociedade, procura o nome do médico. Se ele estiver lá, você já entra com uma maior segurança. Conversar com o seu médico, entender o que é a cirurgia, saber que toda cirurgia tem seu risco e tem seu benefício. Ela colocar isso em uma balança e saber se aquele risco está menor realmente do que ela vai ser beneficiada. Então, esse é o grande importante aí. Doutor Vinícius, lá no seu consultório tem fila, não? Às vezes tem dia que tem fila, tem dia que está mais tranquilo, mas as portas estão sempre abertas, sempre bem-vindo. Quem quiser ir lá te trocar uma opinião, trocar uma conversa, as portas estão sempre abertas. Está aprendendo aonde, doutor? Eu estou ali na Santos Dumont, esquina Cancipiano. Na Santos Dumont 221, ali no centro, ao lado do Santa Clara. Olha, mas antes você pode tomar aquele cafezinho, né? Café Cajubá. O melhor de Uberlândia em toda a região. É sempre um bom motivo para você bater um papo com os amigos, bater um papo com as pessoas que você gosta. Trocar aquela ideia, né? Tomando aquele café saboroso. Café Cajubá. São duas cafeterias Vosuca. Nós estamos aqui na Cafeteria Vosuca, Galeria Iaso, e tem Cafeteria Vosuca no Martins. Eu conversei aqui com o doutor Vinícius de Freitas, cirurgião plástico. E você pode, né? Você que está interessado, você pode bater um papo também. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu programa e sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa. Eu sei que ele é bastante assistido em Uberlândia e região. Quero te dar os parabéns realmente, porque o pessoal gosta desse programa, é um alto astral. Então, meus parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite. Tá, pra fazer animal? Me ajuda assim, o símbolo do programa aí. Tem aí, ó. Beleza. Com bom rendimento, diretor. Cinearte Filmagens. Profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade. Proporcionando serviços personalizados em alta definição. Pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte. 3236-5697. Tá gostando do programa? Muito legal, né? TV Animal sempre saindo na frente. O programa tá com 16 anos, sempre mostrando novidades, lançamentos, entretenimento, fazendo você rir, mostrando gente de Uberlândia e toda a região. Pra Uberlândia e Araguari e pra todo o país, pra todo mundo via internet. E aqui a gente começa primeiro, né? Aqui no TV Animal, a gente já mostrou várias coisas, várias novidades. Tem TV que mostra coisas que o TV Animal já mostrou há muito tempo. Nós lançamos aí a Garota do Tempo, a Garota do Clipe, fotos da balada. A gente tá sempre inovando, né? Tem algumas pautas, algumas novidades que já mostramos em vários programas. Que tem gente que copia, tem gente que inventa, né? É mais ou menos desse jeito. Aqui a gente sai na frente, né? É um dos programas mais tradicionais de Uberlândia. E agora eu estou com uma novidade aqui no TV Animal. São as Top Face. Top Face são as beldades, são as maravilhas do Facebook, né? Você, mulher, que gosta de postar fotos no Facebook, você vai aparecer aqui no nosso programa, no TV Animal. Total, toda semana eu vou selecionar algumas, beldades de Uberlândia e Araguari, pra passar aqui no TV Animal. Bota uma música bacana e você vai curtir. E você pode ser uma Top Face, uma Top aqui do TV Animal. Basta você mandar a sua foto através do nosso Facebook, através do nosso site, nosso e-mail. É só você mandar a sua foto. A gente pode direcionar você para ser uma Super Top Face. É isso aí, eu tô me habituando com o nome, né? E você, cuecada de plantão, vai gostar, né? De ver as beldades aqui no TV Animal. Pode mandar foto também, da sua amiga, daquela menina que você tá de olho. De repente a gente resolve colocar. Para participar é simples, é só entrar nas nossas redes sociais. Então, com vocês, as Top Face do TV Animal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entrega na casa do advogado, do juiz, do promotor Não é só estudante não, gente Todos vocês que trabalham no meio jurídico Tem que frequentar a livraria e tem um preço especial, né Bruno? Exatamente, Jota Aproveitando aí, agosto é o mês dos advogados, né? Então, promoção aqui para os advogados Nas novas obras com o novo CPC O bom mesmo é passar aqui para tomar aquele cafezinho Lembrando que aqui tem café cajubá, não é isso Valdir? Tem, né? Sempre o café cajubá, o melhor, né? Eu falo aqui no meu programa Você pode vir bater um papo com o Bruno, com o Valdir, com toda a equipe Vir tomar aquele cafezinho que você só encontra aqui na Livraria Jurídica Universal Na João Naves em Frente a UFO Todo mundo conhece, né? Precisa passar o número que todo mundo conhece, né? Tá certo, vamos lá tomar o cafezinho? Vamos tomar o cafezinho? Vamos Vamos embora Toda hora é hora para você vir para o sushi louco Gostoso e divertido A minha dica é para o Dia dos Pais Dark 4 Men É isso aí, né Leandro? Fala Jota, isso daí Dark 4 Men aí, mais uma vez TV Animal Todo mundo junto Preparando todo mundo aí para o Dia dos Pais agora Preparar o paizão aí para o dia estar chegando Sempre pode fazer algum penteado moderno, um corte diferenciado, mais jovial, né? Sempre, Jota O homem casa sempre inovando, né? E o paizão não pode ficar fora dessa também, né? Quem diz que só porque ele é pai ele tem que ser velho, né? Pode ser cuidar, pode ser cada vez mais jovial Um pai jovem Lembrando também que o filho também pode se preparar aqui, né? Para comemorar no dia, bacana, em grande estilo Com certeza O pai bonitão, né? O filho também tem que fazer por onde? Tem que estar à altura do pai E o lugar é a Dark 4 Men Vem o pai, vem o filho, vem toda a família Todo mundo é bem-vindo aqui Ô Leandro, e aí a questão da barba Eu sei que aqui no Dark 4 Men tem um estilo diferente, né? Moderno de se fazer a barba Exato, Jota A gente faz a barba com um processo todo antigo Aquela barba que o paizão já conhece O vô também vai conhecer É a toalha quente O vôzão, aquela pele mais sensível A gente usa uma toalha, uma navalha, uma espuma de barbear A pele sai limpa, sai sem irritação nenhuma É aquela pele sensível que a gente sabe cuidar Dica para o dia dos pais É aqui Dark 4 Men Center Shop Estacionamento do E1 Falei? Valeu, Jota Valeu, obrigadão, valeu Livraria Jurídica Universal A mais completa em livros jurídicos Espaço para o estudante Lançamento de livros Café com o professor Entrega grátis Tudo em até 6 vezes sem juros Jurídica Universal João Naves de Agra em frente ao UFO Durante todo o programa Eu visto o Salt Store É isso aí Aquela roupa moderna, descolada Que serve para o seu dia a dia Serve para você trabalhar Serve para você pegar uma balada E até mesmo praticar aquele esporte radical Agora, as pessoas me perguntam Por que você compra aqui na Salt Store? Preço, variedade Você é o? José Vitor Loja bacana aqui, né? Dois preferidos de Berlândia O que você mais curte aqui? As camisetas As camisetas Bacana, né? Tem umas estampas bacanas Tênis também Tem, tem várias Uma marca gringa bacana, né? Tem muita, tem muita Boné também, né, gente? Maior mix de boné aqui E você é o? Matheus E Matheus, o que você está escolhendo aí hoje? Estou escolhendo umas camisetas aqui Você é alto, hein, Matheus? É? Mais, né? Alto, hein? E o que você gosta aqui da Salt? Ah, não, na Salt eu gosto de comprar muita camiseta Porque eu compro tudo Camiseta, boné, tênis É tudo que da Salt eu compro E você é esperto, né, cara? Você é esperto Você também está comprando presente do Dia dos Pais aqui Você sabe, eu entendi Não é ou não é? É, 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 é Claro que é Ô, JP, e hoje Nós vamos falar de quê, cara? Vamos falar dos tênis, né? Tênis, né? Nossa, pensa 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 no tênis bonito, moderno Para o seu dia a dia Para o esporte radical Para passear Para praticar aquele esporte preferido Ô, sucesso, né? É, a gente trabalha com grande variedade de tênis Casual Tênis street Tênis skate É De tudo um pouco A gente trabalha E quais são as marcas? A gente trabalha com o Civoco Civoco e New Balance Que é um tênis mais runic Que a gente está Encaixando aqui na loja agora Ô, JP, você sabe que a mulher Quando ela está afim do cara Ela olha primeiro no pé dele Você sabe disso, né? É, eu estou ligado Estou ligado Ô, cara, você não vai mancar, né? Você vai estar bem vestido Calçando o quê? Salt Store Aqui na Fonspenas 56 Viu só? Venha para Estar Joias Lá você encontra o presente Para o Dia dos Pais Dia das Mães Dia dos Namorados Natal Para ocasiões especiais Bate um papo com as vendedoras Fala que viu no TV Animal Que você tem um preço diferenciado Fala Eu vi no Júnior Eu quero o meu preço Eu quero o meu desconto Com certeza você vai comprar Um presente eterno Estar Joias No Center Shop Está gostando do programa? Você pode participar do nosso programa Mandando sua sugestão Participando, curtindo O TV Animal no Facebook Quem curte o TV Animal no Facebook Ganha prêmios Tem os sorteios Para quem curte Você pode participar Já acabou o nosso programa? Acabou o programa? Corre então para as redes sociais Facebook Corre para TVAnimal.com.br Tem também A nossa página no Youtube Você não pode perder Assista os programas Que já passaram Os programas antigos E muito mais Acabou né produção? Não tem mais tempo para nada Você assistiu TV Animal Apareceu aqui Virou notícia O melhor Happy Hour Ambiente familiar Atendimento personalizado Autêntica comida mineira E um tempero De dar água na boca Bar do Lazinho Há mais de 15 anos Sabor inigualável Cinearte Filmagens Profissionais qualificados E equipamentos de alta qualidade Proporcionando serviços Personalizados em alta definição Pontualidade Agilidade E comprometimento Esse é o nosso negócio Cinearte 3236-5697 3236-5697 3236-5697 3236-5697 3236-5697 3236-5697 3236-5697 Obrigado.